Confira agora aqui no Mineiro News o que falou Ana Hickman e seu marido após a polêmica agressão sofrida por ela Ana Hickman do marido, para você não ficar de fora se inscreva e deixe seu like, e agora veja o que eles falaram. Alexandre Correia admitiu que mentiu ao negar a briga com a mulher, Ana Hickman, no sábado, e confirmou o teor do boletim de ocorrência registrado pela apresentadora da Record. Em entrevista exclusiva à Splash, ele confirma as informações relatadas e reconhece ter negado a briga ao ser procurado pelo portal Léo Dias. Quando eu vi aquela nota eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei, meu Deus do céu. Que coisa. Por que eu não discuti? Por que eu não me levantei da mesa? Por que eu não fui para o canto? Não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede? Sei lá. Mas já foi. Para mais inscrito. Ana Hickman se manifestou no programa hoje em dia nesta segunda, três em eu queria aproveitar e agradecer o carinho e apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e para a minha família. Eu ainda não tô pronta para falar a respeito e, assim que eu tiver pronta, tiver um pouco mais forte. Eu prometo falar tudo que estiver aqui dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos. Falou ela. Se inscreva para mais informações. E aí Obrigado.